O que eu quero fazer, primeira coisa, eu quero travar essa cervical Como? Passei, segurei o bíceps Certo? Cervical da lavada Tá? Se eu andasse pra lá Aqui, ó Dependendo da flexibilidade, ele vai bater Já bateu Certo? Mas você não quer Eu tô com raiva do cara, esse cara me golpeou Eu tô com raiva, eu quero me espancar Aí eu vou subir, a mão dele tá aqui atrás, tá? Eu vou subir E vou, aí é com vocês Vai até plantar a mão no chão ali É, ele bate no seio, vai ser com vocês Mas se ele passar o braço Não, faz aquela outra Quem deixou o braço no chão Eu engulo Fiz de volta americana E Lembrando que eu não posso olhar pra cá Pode vir o joelho, então eu tenho que ficar aqui, ó Tá certo? Também com vocês, como é que tu vai? Eu não sei Não sei o que dá pra tudo Não sei o que vai, essa parte Como é o mestre do outro Então eu vou recapitular Todos os centímetros, primeira coisa Vem a cervical Certo?